TV São Luís lança sua nova identidade visual. Na manhã da última quinta-feira, dia 21 de dezembro, a TV São Luís, afiliada da RTV do Maranhão, lançou sua nova logomarca aos telespectadores, internautas e clientes. A nova identidade visual da emissora maranhense passa a seguir a paleta de cores da atual logomarca da Rede, que foi lançada em 2019. A identidade visual deixa os tons de vermelho, vermelho, vermelho metálico, vermelho e azul metálico, e passa a usar as cores azul e verde claro. A fonte com a nomenclatura da emissora também foi alterada. A TV São Luís também divulgou a sua nova logomarca para os seus seguidores, através de uma publicação em suas redes sociais. Apresentamos com orgulho a nossa nova identidade da TV São Luís. Nossa logomarca está mais atualizada, refletindo inovação e modernidade. Fecha aspas, destacou a emissora. Então tá aí, ficou bonita, não foi, gente? Deixa eu botar a tela cheia aqui. Ficou bonita essa logomarca, olha. Muito bonita, seguindo as cores da RedeTV e tal. Ficou muito, muito, muito bonita. Tirou ali a fonte, olha, era outra fonte, a TV São Luís, agora é outra fonte. Parabéns. Ficou muito bom, muito bom. Parabéns aí à equipe que fez a nova logomarca da TV São Luís. Parabéns aí. Notícia do Fala Mais Online, você pode ir nas redes sociais, arroba o Fala Mais Online, e vê também no youtube.com, arroba Fala Mais Online.